Não é todo dia que se comemora 150 anos de uma cidade. É uma festa sem igual para os cidadãos, uma data para entrar na história, e um momento político muito propício. Itajaí, neste mês de junho, passa por esse marco. Você sabia? Saber os itajaíenses até sabem, mas comemorar esta data tão importante é privilégio de poucos. Quem participou do tradicional corte de bolo na rua Ercílio Luz? Qual foi o grande evento cultural que reuniu as pessoas em torno desta data festiva? Em que ocasião a bandeira de Itajaí foi hasteada ao som do hino do município? Depois se fala que os moradores dessa cidade não têm identidade, não respeitam esta pequena pátria e não batalham por ela. Nem mesmo no aniversário da cidade o governo é capaz de reunir as pessoas para o bem comum em uma confraternização agradável. Sem divulgação, nem mesmo eventos atrativos, o aniversário de Itajaí irá para os livros de história como um verdadeiro fiasco. Obrigado. Obrigado.